E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar de mais um jogo criado por designers brasileiros, dobro, lançado no mercado pela Mandala, dos designers Fel Barros, Lucas Castanho e Pedro Vinícius. É um jogo que cada partida vai levar uns 15 minutos e vai de 2 a 6 jogadores. E as mecânicas são gestão de mão, seleção de cartas e a mais famosinha do momento que é a escalada. Que é um jogo que você vai botando uma carta com número maior do que a anterior. E qual é a pegada do jogo? Você precisa se livrar da sua mão, né? Você tem as cartas na sua mão. Você precisa se livrar dela colocando uma carta com valor igual ou maior do que a carta que já foi posta na mesa antes de você. Só que esse jogo você tem as cartinhas especiais com os poderzinhos, que você pode botar uma carta só igualar, mandar voltar pro cara poder botar um valor maior, enfim, um monte de sacanagem pra tu brincar com teus amigos. Mas antes de ir pro bloco 2, onde eu vou falar sobre as regras e mostrar os componentes do jogo, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que te ajudem a gente absurdamente. E fortalecendo a nossa criação de conteúdo, você participa de sorteio todo mês aqui no canal. Além de entrar no grupo do WhatsApp exclusivo pra quem é apoiador. Então vai lá, procura por AftermathBG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você compra seu jogo com tranquilidade. A Márcia embrulha com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem 3 modelos de bolsa pra você poder botar sua coleção dentro e carregar com segurança pra onde você quiser. E lembrando que todo mês a gente sorteia uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança, parte do bloco 2. Cada jogador recebe 6 cartas. Se a partida for em 6 jogadores, cada um recebe 5. O jogador inicial, ele olha a sua mão e joga uma carta pra puxar. Então, ele colocou aqui o 2. Antes do próximo jogador comprar, ele precisa completar a sua mão pra 6. Se ele esquecer, ele toma essa carta de advertência. Isso aqui vai valer um ponto negativo no final. E aí, o que os próximos jogadores podem fazer? Eles podem jogar uma carta de valor igual ou maior da existente. Então, eu posso pegar essa carta aqui e jogar aqui. Como essa carta que eu joguei é igual à carta anterior, o mesmo valor, a próxima carta dobra. O próximo jogador não pode jogar 2 ou 3, tem que jogar 4 ou mais. A outra opção é você jogar 2 cartas iguais. A única chance que você tem de jogar 2 cartas iguais é se elas forem o mesmo valor. Então, eu posso pegar esses 2, 6 aqui e colocar. O próximo jogador tem que jogar um valor de 12. E o jogador que jogou 2 cartas, ele compra 2 cartas pra completar a sua mão sempre pra 6. Não esquece disso. A sua mão tem que ter sempre 6 cartas. Agora, uma outra situação. Eu tenho a carta de 12 na mesa. E na minha mão, eu tenho 2, 6. Quando eu jogo as duas, eu tô fazendo a regra do igual maior e jogando 2 cartas iguais, beleza? E essa soma é igual ao valor que tava antes. Aí, meu amigo, o próximo valor não vai ser 12. Vai ser o dobro de 12, que é 24. Então, o próximo jogador tem que botar 24 ou mais na mesa. Também existem as cartas especiais. Por exemplo, quando eu chego nessa situação de 24 ou mais, eu não tenho como competir. Mas se eu tiver essa carta, o que eu posso fazer? Eu jogo ela na minha vez e ela significa que vai girar no sentido ao contrário com o mesmo valor. Então, muda a direção que tá girando e o jogador que acabou de jogar tem que botar um valor 24 ou maior aqui. Se ele não tiver, meu amigo, pega todas as cartas pra ele. Também existem as cartas especiais coringas. Ela é qualquer valor entre 2 e 12, que você pode usar combinando com qualquer outra carta. A carta de igual, que você coloca na mesa dizendo que você tá colocando um valor igual ao anterior, não muda o sentido, mas você passa a banana pro próximo jogador. Quando a última carta é comprada e vem pra sua mão, a partir de agora ninguém mais vai repor a mão pra 6. Você vai se livrar do que você tiver. Quando um jogador esvaziar a mão dele, não tiver mais carta nenhuma na mão, todas as mãos são jogadas na mesa e são descartadas, não conta mais nada pra ali. Nesse momento você conta quantas cartas você pegou e essa é a sua pontuação negativa. Se você for a pessoa que mais pegou cartas, você ganha 1 ponto. E por aí vai até a sexta pessoa. O segundo ganha 2, o terceiro ganha 3, o quarto ganha 4, o quinto ganha 5 pontos e o sexto ganha 6 pontos. Você vai repetir isso umas 2 vezes, ou seja, vai jogar 3 partidas. No final, quem tiver mais pontos ganha. Qual é a minha dica pra quem vai jogar dobro? Como qualquer jogo que tem essa mecânica de vaza, né, de se livrar da mão, que possui poderes especiais, eu gosto muito de guardar essas cartinhas que tem poder pra quando a chapa esquenta. O maluco vem e bota lá 24, aí você tem a carta de igualar e voltar. Ó, igualei e volta pra você aí, tendo que colocar 24. Pra dar aquela sacaneada, pra dar aquela quebrada. Como no jogo você não rouba a carta de ninguém, deixa essas cartas guardadas, usa elas mais pro meio final do jogo. Não usa logo no início, não. Às vezes no início é bom tu chegar, tranca ali, pega umas cartinhas pra tomar ponto negativo, mas segura pra quando vier. Uma pontuação alta, maluco. Tu ó, gasta a cartinha de poder. E o que que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 7.8. Gostei muito do dobro, né, na verdade eu sou muito fã desses jogos de vaza do fel. E o dobro, ele é uma escalada, tipo medievalia, que é um dos meus jogos preferidos. Então a minha nota é igual pros dois. 7.8. Um jogo que você faz essa escaladazinha, de você sempre colocar uma carta maior, e que tem sempre um poderzinho pra dar uma sacaneada ali no amiguinho. Então não é só você ter as cartas boas, é se preparar pro contra-ataque de quem for de sacanear, que eu gosto muito. Acho isso muito interessante, é bem rápido, é um setup prático. Você chegou, sentou, distribuiu as cartas, explica a regra rapidinho, todo mundo se diverte e cabe até 6 jogadores. Então ele é perfeito pra aquele fim de night, onde você já jogou várias mesas ali, né, você tava na loja, jogou uma mesa com seus amigos, outra mesa ali com outros amigos seus, aí acabou, junta as duas mesas, vamos jogar um dobro aqui pra fechar a noite. Ele cai muito bem com esse fechamento. E se você quer um jogo rapidinho, pra jogar na hora do almoço, amigos ali, vamos jogar aqui rapidinho antes de voltar do almoço. O dobro encaixa perfeitamente. Gosto muito dessa mecânica de você colocar duas cartas iguais, uma carta igual ao valor anterior e dobrar, né, ficar mais difícil ainda pra pessoa fazer e acabar tomando ponto negativo, o que enaltece mais o que eu falei agora na dica, né, de você segurar as cartas especiais. Porque quando eu vi um combão de cartas, meu amigo, tu vai chegar, vai jogar a cartinha de poder especial ali pra segurar aquilo e sacanear quem tentou de sacanear. Então eu gosto muito do jogo, achei bem bacana essa interação, funciona muito bem. A arte, ela é bem minimalista, mas ela é bem bacana, é bem bonita, bem interessante como foi feita a arte das cartas. Tá de parabéns pela produção, a mandala, o Luiz Francisco, que é o ilustrador, e parabéns também ao Féu Castanho e ao Pedro pela concepção do jogo. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, se for sair de casa, me atingir a mais, quero até mais.